Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, beleza? Vamos com tudo, rumo aos 350 mil inscritos Deixa o like nesse vídeo, pois a meta de like para esse vídeo aqui é de 1500 likes Eu tenho certeza que vocês vão botar essa meta aqui, tá bom galera? Faz o seguinte, já compartilha esse vídeo aqui com as pessoas que vocês sabem aí que joga Pet Simulator, beleza? Já compartilha aí, que geral vai querer saber sobre isso aqui, né galera? Sobre esse negócio de duplicar Porque teve pessoas já que comentaram em meus vídeos para ensinar que esse negócio de bug duplicar, entendeu? Ah, vamos duplicar Pegar os pets aí, pegar um pet e fazer esse pet virar aí mil, entendeu? Então galera, só falo uma coisa para vocês Não tem mais esse jutsu aí do Naruto, beleza? Do clone das sombras aí, transformar um pet em vários Ainda assim galera, funciona esse bug aí? Funciona sim Só que assim mano, a perca é muito grande para você conseguir fazer ele, sério A perca é muito grande, você não sabe quanto que vai dar certo Porque você ia fazer o que? Você ia tentar ficar duplicando um pet ruim Aí quando você soubesse que ia ser a rodada lá Que você ia pegar e fazer para ficar bom Você ia fazer o que? E que ia dar bom para duplicar? Você ia usar um pet melhor, né? Só que não dá para saber galera Então a perca é muito grande, entendeu? Eu estava vendo alguns comentários lá da página lá do Pet Simulator, mano E eu vi os caras lá conversando, dizendo que agora Que depois dessas atualizações Ficou muito difícil duplicar pet E para duplicar agora, mano Você precisa de horas e horas, entendeu? E a perca é muito grande Aí o cara falou bem assim, ó Aí o cara comentou galera O bom mesmo é você usar pets ruins, entendeu? É bom você ficar usando pets ruins Você está entendendo? Porque, mano, você vai perder muito pet Aí do que adianta? Se eu usar vários pets ruins Aí consegue duplicar ele e não compensa galera Mas pensa junto comigo Você perde 30 pets Aí você vai lá e consegue duplicar Quando você consegue duplicar Você ganha 2, no caso, vamos supor Vai compensar os 30 que já perdeu? Não dá, galera, não dá É que não falei para vocês Ia ser bom se você soubesse Entendeu? Quantas vezes era preciso dar errado Para depois dar certo No caso, ah, você ia lá e Tentava duplicar pet ruim 10 vezes Entendeu? Aí na... Na décima primeira vez Depois, tipo, no número 11, entendeu? Você ia fazer o que? Ia dar certo no caso, né? Aí você ia lá pegar os pets melhores que você tinha E duplicava Mas não dá para saber, galera Então não compensa mais fazer Esse negócio de bug aí De duplicação Seu segue já inventou um diferente Mas aquele que era usado antigamente Que geral parecia rico aí Cheio dos pets Não funciona mais, entendeu? Porque não funciona Eu não quero ficar, tipo, 3 horas Tentando fazer Duplicar meus pets Entendeu? E nessas 3 horas Eu consegui duplicar ele O que? Duas vezes E o resto foi só perca Não, não compensa mais Não compensa, entendeu? A perca agora Ultrapassou Aí 90% Entendeu? Então não compensa mais, mano É, fazer o que, né, galera? O negócio agora É ficar abrindo ovos aqui E se matar E já era Mas se você conhece ainda, mano Não é você dizer Ah, Jeff Eu vi um vídeo de um gringo Que ele fez esse bug aí E pegou um monte Vem, eu quero ver você fazendo Entendeu? Qual que é que você grava Tira print Que você conseguiu duplicar Sei lá Faz alguma coisa Compartilha comigo no Twitter Porque eu quero ver se já tem um novo aí Um novo bug de duplicação Galera, acredita, mano Eu nunca fiz esse bug de duplicação Mas o meu irmão em Pariblocks Tentou fazer Ele conseguiu uma vez Só que eu não falei pra vocês, mano Você consegue uma vez Depois fica tentando, tentando, tentando Não consegue mais, galera Então, tipo Aí depois que você faz de novo Você vai ver a perca que você tomou, mano É muito grande Não compensa, entendeu? Então é um negócio muito complicado Muito complicado E não é fácil não, mano E tem várias outras coisas Que dá percas grandes aqui No pet simuleiro, né? Você viu a perca que eu tive? Pra transformar esses pets aqui, ó Tá vendo esse negócio de pet dark aí? Vocês viram que agora, galera Não é que antigamente Que tinha agilidade E tinha negócio de ouro lá Colete de ouro Era um negócio padrão Então você já evoluía o pet Sabendo que pegar uma coisa melhor Agora não, mano Agora você vai evoluir as coisas Você tem medo de ver um mais ruim ainda Então o negócio tá complicado, velho Peguei 10 pets desse dominos aí, mano Desse dominos rouge Que é esse grandão aqui, ó 10 Eu juntei No caso eu peguei 9 pets que eu tinha E joguei fora Foi isso que eu fiz Peguei 9 pets que eu tinha E joguei fora Porque foi perca total, velho Total, total, total Agora só tem um pet só O pet é bonito e tudo mais É Mas agora eu vou precisar ter pets Que nem eu tinha antigamente, galera Porque foi assim Eu tinha um pet de 240 milhões Outro de 180 milhões E os outros eram de 50 milhões Então eu preciso de Um pet de 180 milhões E mais 6 pets de 50 milhões Pra compensar o que eu perdi Entendeu? No caso eu juntei tudo Pra continuar a mesma coisa, mano Eu tinha um pet de 240 milhões E esse pet aqui dá 247 milhões Então foi quase nada de diferença Entendeu? No caso eu peguei o que? Peguei um pet de 180 milhões Mais 6 de 50 Que vai dar o que? 300 Vou fazer as contas 300 480 milhões Eu peguei 480 milhões E transformei em apenas 7 milhões, galera Foi isso que aconteceu Entendeu? Foi isso que aconteceu E a perca foi gigantesca Gigantesca, gigantesca Quem viu o vídeo sabe aí do que eu tô falando, né? Até o Capo Largava um vídeo mostrando isso Até o meu irmão falou em um vídeo dele Porque, mano, o negócio é complicado, velho Que foi Que assim mesmo Eu ganhei aqueles pets, né, galera Só que dois eu comprei Eu ganhei Só que dois eu comprei Dois eu comprei por 800 Robux Se não me engano Foi Então não é nada fácil, velho Nada, nada, nada fácil Deixa eu colocar aqui pra coletar mais um pouquinho E é isso aí, galera Se você quiser que eu esteja gravando mais vídeos Falando sobre esse negócio de bugs Tudo mais Porque tem vezes, galera Que tem coisas aí Que até hoje deve ter youtuber Que deve gravar Dizendo que funciona Esse negócio de duplicar pet aí, entendeu? Que ainda funciona Tudo mais Só se lançar um novo Diferente Porque aquele Que era o famoso Bug lá mesmo Aquele lá já não serve pra nada Até que meus pets estão rapidinho Pra coletar, ó Ih, até que tá Até que tá rapidinho, né? Porque querendo ou não Eu tô usando uns aí Que é de 26 milhões De 25 milhões Entendeu? Que foi uns dark Que eu fiz, ó Que mera Vocês podem ver Foi uns que eu fiz Galera, e eu falei Sobre pegar mais pets aí Pra tá transformando Eu nem peguei, mano Então vocês podem ver que tem alguns aqui, ó Mas era pra mim Tá abrindo mais ovos lá Eu esqueci Eu sei lá Eu não me programei direito Fiquei sem tempo aí De tá jogando Aí pronto Aí quando eu deixo pra jogar E transformar os pets Já chegou outra atualização Com pets melhores Aí nem compensa mais, entendeu? E o pet simuleiro atualiza Às vezes toda semana E às vezes Uma vez por semana, né? Uma vez por quinzena Quer dizer A cada quinze dias Raramente é por semana Só que é bom A cada quinze dias Que a atualização vem melhor Bem maior, né? Vem com área nova Ovo novo Várias coisas novas aí Então eu gosto Quando vem bastante coisa nova Deixa eu tá pegando aqui Vamos lá Ah, galera Também gravei um vídeo Falando sobre o gato gigante Entendeu? Porque, galera De vez em quando é bom Trazer vídeo de notícia, né? Porque é uma coisa Que tá totalmente fora do jogo aqui Aqui você nem vai ver O gato gigante nem nada É o único pet Que você não consegue Dentro de um ovo Que é através de código Então eu explico aqui pra vocês Como é que fazer Pra conseguir ir lá Só que agora não tem como conseguir Porque já esgotou as vendas lá E assim mesmo Se eu for comprar, mano É 63 dólares Tipo, 200 reais Entendeu? É tipo, 200 reais Pra você ter ele Só que também O pet é muito apelão Nem tanto, hein, galera Porque eu vi uns guinigos lá, mano Que tá com os dominos Que dá 6 bilhões É quase igual o gato, mano O gato tá dando o quê? 9 bilhões 999 milhões Entendeu? Então é Falta um só Mas se fosse mais um ponto Eles arredondavam pra 10 bilhões Então é a mesma coisa Que 10 bilhões, galera Só por causa de um level Ó, os gatos já fiz aqui Vamos fazer isso aqui também Fazendo alguns dourados aqui, né, galera Deixar pronto aqui já Porque depois, mano Tô precisando coletar mais Eu falo, falo, falo Entendeu? É que eu fiz um vídeo lá também Abrindo os ovos lá Só que as pessoas não gostaram muito não, hein Pelo que eu percebi Vocês não gostaram muito não, galera Do vídeo lá De uma imagem que fala com isso aqui Não tem como Vocês não gostaram muito não do vídeo Porque eu falei Se vocês apoiassem muito Bastante like Bastante comentário Eu ia fazer, tipo, vídeo Há duas horas Abrindo ovos Aí eu ia pegar Gravar durante duas horas E depois eu ia acelerar Acelerar É, ia acelerar Acelerar Ó, vamos lá Coleta aí Ixi, mano Até hoje eu me lembro Que esse baú era difícil de pegar, galera Agora, ó É uma coisa muito fácil, velho Eu me lembro até hoje Que o baú gigante lá da terra Era muito difícil de pegar E hoje já tá bem fácil Bem fácil Não tem nem graça a mais, entendeu? Não tem nem graça a mais Galera, é um pet que eu queria, mano Queria esse Hydra aqui, ó Tá vendo, ó Imagina esse Hydra Dark Deve dar uns pontos bem bacana aí, né? Esse Hydra Dark Ó, esse aqui também daria bom Eu peguei lá uma vez só, galera Esse Agony Que é o melhor que tem aí do... O melhor ovo, né? É o melhor que tem do melhor ovo Mas o melhor pet Agora, né? O melhor pet que tem É o gato gigante Mas só pegar em ovos mesmo O que continua sendo melhor É o Dominus Rouge Não adianta em geral falar Ah, o gato gigante é melhor Do que adianta ser uma coisa melhor Isso é quase impossível de pegar Porque agora tá quase impossível Não tem como pegar Você tem que achar uma pessoa que comprou Pra você negociar com a pessoa que comprou, mano Entendeu? A pessoa que comprou lá Aquele bichinho de pelúcia lá, né? Que é o gatinho de pelúcia Que conseguiu ganhar o código aí Pra você pegar com essa pessoa E pelo que eu vi, mano Pesquisei vídeo aí Pra ver se alguém já gravou o vídeo Mostrando aquele gato lá Ninguém gravou ainda, mano Ninguém gravou Não sei se tem que esperar chegar Entendeu? Tem que esperar chegar Eu acho que tem que esperar chegar Que o código vai tá na caixinha do negócio Eu acho que é isso, né? Se for assim, mano Só esperar chegar Que eles vão tá colocando Ah, eu quero ver, mano Queria ver pelo menos um vídeo aí Os caras mostrando esse pet Porque O pet é tipo Um baú gigante O bicho é gigantesco, mano Isso que é o épico dele, entendeu? Além de ser bom É gigantesco Galera, então esse foi mais um vídeo Aqui no canal, né, mano? Muito obrigado A todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Se vocês quiserem mais vídeos assim Falando sobre esse negócio De bugs que acontece Até de hacks Entendeu? Porque já saiu muitas coisas Notícias de hack aí Que foram banidos Do pet simuleiro, entendeu? Então se vocês quiserem Que eu acabo gravando aí Vídeos falando sobre isso aí Galera, eu vou tá gravando Beleza? Então é isso aí É nóis, tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou! Inscreva-se